Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos ao acesso antecipado de Songs of Silence. Isto é um jogo de estratégia ambientado em um mundo de fantasia que está a ser ameaçado pelo devorador do silêncio. O jogo apresenta uma mistura de gerenciamento de reino por turnos, batalhas automáticas e desenvolvimento de heróis contrastados com batalhas intensas em tempo real. E Gamers, eu quero dar um grande obrigado por me terem dado a chance de jogar o acesso antecipado deste jogo e se tiveres interessado dele, na descrição existe um link que tu podes carregar. E Gamers, se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like porque vai ajudar realmente muito. E sem mais demoras Gamers, vamos então ver como é que está o começo de Songs of Silence. Vamos a isso Gamers! O dia de Aeringard, o dia que a purgatória surgiu. O dia que a nossa casa foi desvouada por silêncio. O dia que tudo se tornou por azúcar. O dia que a purgatória surgiu. O dia que o convosco foi desvouada por si. O dia que o convosco foi desvouada por um grande contrato. Com meus pais foram desvouada por um final, desprezada contra os invadistas. Mas a batalha chegou de chalpe com eles. Eu devia ser lá. O dia que a gente estava a salvar ou para chorar dos lados. Apenas eu restava para proteger os survivors do nosso mais forte reino. Mas em minhas escutas, dúvidas leviam. Como posso levar essas pessoas? Onde? Amo eu realmente digno de ser o seu reino? In my moment of despair, a golden light appeared from above. It was Isla, a holy celestial bird who had once guided my mother. I hear you, faithful guardian. Please show us the way. Guided by Isla, Lorelai heads for the allied kingdom of Elbin. Her only hope is that Hauser, a loyal friend of her father and aid to Elbin's king, can grant a people sanctuary. At long last, the people of Erengard arrive at their destination, but something's amiss. Elbin's roads, fields, and villages are deserted. An ominous silence hangs thick in the air. Look everyone, Isla has found Elbin's capital. If we make haste, we could be there on the morrow. E assim começamos nós a nossa aventura. E o nosso exército tem ali o nível 1, nós temos 5 de 6 unidades, temos 10 movimentos e situação pronto. Então se eu selecionar o meu exército, eu posso agora mandar ele avançar aqui para a frente. E pode avançar 6 passos, porque eu realmente não via muito mais nada. E agora se calhar vamos ter que andar aqui à porrada com esta gente. Oh, é assim? Uau, ok. É assim uma maneira que vão receber os vossos convidados. E claro, nós temos as nossas cartas que podemos utilizar. Se eu tiver aqui a vestida do cavaleiro, todas as unidades de cavaleiros aliados correm para a área marcadas atacando inimigos no caminho com 5 de poder e repeliendo-os. Então se eu selecionar a carta e mandá-la para aqui, ela vai então a ser utilizada quando eu retomar o combate. E há, exatamente. E fizemos ali até um bom dano. Agora, temos a centelha divina disponível. Combatentes caídos das unidades atacadas têm 10% de chance de serem revividos. E combatentes feridos das unidades alvos são curados em até um ponto de vida. Por exemplo, se nós perdemos unidades aqui, nós podemos selecionar isto para agora restaurar ali alguma vida dos nossos combatentes. E continuando a atacá-los. E também ali só está agora a rainha disponível, não é? A rainha não está a fazer muita coisa agora. Então vamos lá. Ah, já está. Não é preciso selecionar mais nada porque foi uma vitória muito simples. Elbin está em guerra. 104 pontos de experiência, continuamos a nível 1 e ganhamos 52 de ouro. Um arrepio gelado corre pelas costas de Loreley. Ela veio para cá em busca de abrigo. O que será do seu povo agora? Elbin, em guerra com a Freedland. A nossa situação é ainda mais desesperada. Eu tenho que se acelerar. A capital pode estar em perigo. Então, só temos que andar até lá. O que é que és contigo? Bora! Ai, tenho que encerrar o turno. Se não encerrar o turno, eu não consigo avançar com a minha unidade. Esta parte tem que encerrar o turno no mundo aberto é um bocado estranha, mas já está feita. Agora é só avançarmos então com as nossas forças para a cidade. E vamos lá ver o que é que se passa aqui. E? Loreley rides with all haste through Silverstein's crowded streets, headed for King Atron's throne room. Her old friend, Hauser, lowers his mirrored mask and greets Loreley with a warm yet weary smile. Elbin's monarch is nowhere to be seen. M'lady, it's good to see you, though the skies over Elbin grow dark. What brings you here? I need your help, old man. A purgatory has consumed Arangard. Gods help us. This is grave news indeed. And your parents, your highness? They... I'm queen now. I'm so sorry. I'm sure King Atron will grant you sanctuary. But first, we need to rescue him from Doran's citadel to the north. My people are tired, old man. But if we must... Thank you, m'lady. We need to break the siege before the citadel's defenses are breached. At your command. Então agora nós podemos fazer a inspeção à cidade que nos mostra algumas coisas. O que é que ela tem, neste caso do ouro, materiais de construção, favor divino. E também parece-se aqui esta carta, que é construir sem prosperidade suficiente. O local ainda não acumulou prosperidade suficiente para ser melhorado para o próximo nível. Jogo neste local para aumentar o nível de prosperidade dele de 2 para 3. Só pode ser usado quando a barra de prosperidade estiver cheia. Então, realmente, no momento, eu não posso fazer nada. Por isso, eu acho que tenho que agora selecionar o meu exército e caminhar com ele até aqui. Neste caso, preciso de inspecionar aquela cidade. E ao inspecionar, nós vemos o exército que ela tem aqui disponível. E nós agora também podemos selecionar aqui a nossa cidade. Então, na nossa cidade diz recrutamento e gerenciamento do exército. Este é o exército Lorelei, atualmente dentro da cidade de Silverstein. Para saber mais sobre qualquer uma das unidades, ok? É clicar no botão. Este local também oferece várias opções de recrutamento, representadas pelas cartas cinzas na parte inferior. E claro, recrutar vai custar muito ouro. Por exemplo, eu posso recrutar os cavaleiros de ferro e selecionar um destes espaços vazios, por exemplo, aqui. Para chamar, então, eles para o meu exército. Como ainda me deixa 80 moedas. Claro que eu não quero, para já, utilizar totalmente o meu dinheiro. E agora, eu calculo que possa selecionar o meu exército. E decidir andar até aqui. Porque, bem, não dá para ver muito o mapa. Temos aqui outra cidade inimiga, o que talvez não seria má ideia atacar. Só que nós temos 6 turnos aqui. Só que, na realidade, se eu quiser passar para o outro lado do rio, eu acho que vou ter que atacar esta cidade. Ok, vamos aqui selecionar estes para atacar este. Ah, e os gás estão a sair embora. Já viram, gamers? Mas, mesmo assim, estão a ser atacados. Lindo. E eu não sei quantas unidades é que eu perdi. Estes aqui ainda estão parados. Não estão a fazer muito. Estes é que estão a atacar ali aqueles feitos uns doidos. E parece que estes estão-nos a atacar. Mas é com cavaleiros. Agora, vamos selecionar este aqui. E agora, vamos selecionar este ali. Ver se nós conseguimos, então, derrota. Ok, desta vez vamos selecionar o exército que eu tinha no castelo. Porque é muito maior e se eu quero realmente proteger estes gajos, é o que vai ter que fazer. Só que é pena não começarmos, pelo menos, já com uma carta disponível. Só que, realmente, agora o exército é muito maior e, já, devastou o outro. Claramente, com o exército, o nosso amigo que nos deu abrigo, não é realmente nada de especial comparado com o nosso pequeno exército. Enquanto a noite cai sobre o campo de batalha, Lorelei reúne o exército restante. Eles queimam um estandar de guerra para saudar os seus mortos. Muito bem, muito obrigado. Agora, nós queremos que tu avances. Isto é nosso. E também ganhámos uma carta. Eu deveria ter sido. Estou feliz de que você não tivesse. Você teria apenas compartilhado o meu pai. Você deve estar cuidadoso, minha senhora. Nós não podemos perder a sua linha de sangue. Jogue em um local enquanto eles estiverem em estado de agitação. Faça a pilhagem do local para conseguir uma grande quantidade de ouro. Mas reduzir o nível de prosperidade em um. Então, se eu selecionar isso, eu agora posso fazer a pilhagem para ter mais ouro. O que eu vou precisar, se quiser realmente contratar mais exército. O que não foi muito o que deu. Só deu 20 moedas. E lá está. Eu esqueço-me sempre de encerrar o turno. Por isso, eu penso porque é que o jogo não me deixa avançar. Mas é pelo simples facto de eu não poder avançar porque não encerrei ainda o meu turno. Ok, eles têm a catapulta. A catapulta pode vir a ser perigosa. Tomar atenção aqui por causa do exército. E agora, utilizar esta investida. Aqui, eu quero dar logo cabo daquilo. Porque ali aquela coisa vai ser importante. E agora, restaurar a vida ao meu exército. Eu não quero que os arqueiros avancem até lá. E seria um desperdício de bons arqueiros. E aí, eu carreguei no botão retirar porque eu não sabia para que é que aquela carta servia. Mas por agora, podemos selecionar aqui a carta de evolução. E atingimos então o nível 2. E agora, podemos selecionar uma carta. A cada nível, o seu herói se torna mais poderoso. Você pode optar por desbloquear uma carta completamente nova. Ou melhorar uma carta que já esteja em seu poder. Cada carta pode ser melhorada duas vezes. Tornando-se mais poderosa cada vez. Cada herói tem acesso a um conjunto de diferentes cartas. Dependente da sua classe. Escolha bem. Às vezes, você também receberá um aumento da capacidade de exército como recompensa. E isso significa que tu poderás colocar mais unidades no campo de batalha. Então, nós temos a torre alta. Que é joga em um local aliado para adicionar uma torre alta. E se adiciona 7 de ouro. Depois, temos a fortificação. E também podemos melhorar a nossa carta que já temos. E eu acho que vou selecionar a melhoria da minha carta. Já, eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas eu carreguei mal ainda há bocado, ok? E agora também tenho menos exército. Eles também têm menos exército. Mas o meu tem pouca vida. Provavelmente nem vai ser preciso utilizar isto, mas... Já, lá está. Já tenhamos bastante poucos inimigos para lidar. Embora em maior número, os invasores não são páreo para as forças combinadas de Albin e Erengard. O rei Atro, visivelmente aliviado, avança e gogalope para encontrar Lorley na frente da cidade de Doran. É claro que sim. E cada vez tem que ir mais para o norte. Curando unidades feridas, você resgatou o rei. Bom trabalho. Seus exércitos fizeram algumas perdas. Mas não se preocupe. Desde que haja alguns sobreviventes, é possível que a humanidade seja curada totalmente e gratuitamente. Para fazer isso, tu deves deixá-los dentro de um local com a vantagem de abastecimento como esta fortaleza. A cada turno, eles vão recuperar parte da vida e dos combatentes perdidos. Tente sempre manter suas unidades feridas seguras, colocando-os nas reservas do seu exército. Então, se eu selecionar aqui e tiver a ver quais é que estão magoados, eu posso carregar, por exemplo, na Lorley e selecioná-la provavelmente para a reserva. Bem, a Lorley parece que não quer ir para a reserva. Deixa-me cá ver os meus outros cavaleiros. Se eu fizer eles aqui e a Lorley. Lorley, eu preciso que tu também recuperes vida, sabes? Mas parece que a nossa querida Lorley não quer recuperar a sua vida. E claro, pois posso passar estes aqui para a frente, o que não vai ser uma grande vantagem, porque estes não parecem, sei lá, muito poderosos, mas é alguma coisa que eu posso fazer para curar eles. E também o que é isto? Juramentos. Joguem um espaço de unidade vazia para recortar esta unidade. É 100 moedas para recortar esta próxima unidade, o que pode vir a fazer realmente jeito, tendo em conta que eu tenho duas classes de combatentes aqui a curarem-se. Por isso, eu se calhar vou pôr estes para assim aqui. E estou a pensar em juntar estes e estes. Não, vamos fazer ao contrário. Ok. Esta é a mesma coisa. Já, eu acho que vou avançar por agora assim. Só que a minha preocupação é mesmo a Lorley. E eu não posso pôr ela na reserva para ela se curar, se tiverem a ver. Porque faz sentido. Afinal de contas, ela é a nossa rainha. Ela é a nossa general deste exército. Agora, o que eu posso fazer, entretanto, é, claro, terminar o meu turno. Se eu sair aqui, posso encerrar o meu turno. E já agora, quantos turnos é que estes têm? Bem, não aparecem sinceramente os turnos que eles têm. Agora, nossa vez, nós não queremos fazer o retorno heroico. Nós queremos entrar na cidade. E realmente, alguns deles, até mesmo a nossa general, já está aqui a curar-se. Por isso, vamos encerrar mais uma vez um turno. E este exército continua aqui a mexer-se. Mas não há grandes problemas. Porque nós estamos aqui na cidade, não é? E agora, é a nossa vez. E neste caso, elas já têm quase a vida toda. Estes já têm a vida toda. E isto quer dizer que alguns destes homens já não vão fazer falta. Porque, senão, eu não posso ter aqui todos, ao mesmo tempo, no meu exército, se tiverem a ver. Por isso, eu vou passar estes para aqui. Estes voltam para a reserva e vou chamar estes cavaleiros todos. Estes, vou deixar continuar a recuperar. Por isso, vamos embora. E também posso contratar outra unidade, o que eu não vou fazer por agora. Agora, o nosso objetivo, claro, é dar cabo deste exército. Neste caso, vamos fazer uma emboscada. Ou serão eles a fazer uma emboscada a nós. E já agora, tenho aqui uma carta nova. Deixa cá para usar. Fogo defensivo. Dispara vários projetos na área escolhida. Atacando-nos os inimigos com 3 de poder. Ok, está selecionada. Vamos, então, atacar estes aqui. Ok, 3 de poder fez realmente um grande, grande dano. Só que, claro, eu tenho que ter muito cuidado com a minha Lorelay. Porque eu não quero que ela faleça. E eu estou a tomar atenção a esta carta. Que é para agora poder dar aqui, então, regenerar o meu exército. Esse, com bela, bela vida. Agora, claro, eu não posso esquecer que esta carta não é para usar. A não ser que eu esteja a perder. Porque ela é uma carta de retirada. E, claramente, eu não me quero retirar. Bem, aquele comandante, realmente... O gajo tem muita, muita vida, gamers. Mas, agora, vai ser atacado com as flechas. O que fizemos ali, um bom dano a ele. E, vencemos. Assumo o Lorde inimiga. Parecia ser uma mulher honrosa. É possível que ela já tenha servido a própria casa. E que tenha se juntado depois à causa de Raduin. Lorelay se pergunta. O que pode ter acontecido com o seu reino? Não sabemos, Lorelay. Não sabemos. Bem, parece que existe uma batalha aqui. Mesmo às portas do meu reino. Nós já lá vamos. Eu estou aqui a descansar alguns soldados. E parece que estes estão... Vêm do quartel. Ok, vamos lá selecionar algumas das nossas tropas. Estes aqui vão voltar para a reserva. Ok, e vou pôr estes também aqui no quartel. Eu não sei o quanto é que estes vão defender o quartel. Mas eu penso que o quartel seja a cidade que nós estamos. Esta vai ser a nossa reserva. E nós vamos avançar com esta formação. E, claro, a nossa rainha ainda não está lá muito saudável. Mas é o que vai ter que ser. E agora vamos cá enfrentar este. E proteger aqui esta pequena aldeia ou vila. Ou seja lá o que é que isto for. Estamos que nos preocupar com aquele mago. E agora já não temos a carta da tal flecha. Por isso, eu vou selecionar este e vou tentar já dar cabo dali daquele. Exatamente. E acho que nos pirámos na altura certa. E agora tentar recuperar aqui a infantaria. Uma bela vida. E com sorte aumentar os soldados que foram mortos. Ok, a nossa carta de investida está pronta. Vamos lá mais uma vez. E, credo, eu estou mesmo a levar uma grande tareia. Vamos tentar restaurar alguma das nossas forças. Credo, como é que eu tenho um exército tão grande e eles são muito mais poderosos? Não sei se não vou ter que utilizar a carta de retirada. Porque realmente as forças que eu tenho mais são os meus arqueiros. Porque, de resto, está tudo a levar uma tareia, gamers. Já, vamos utilizar a carta de retirada. Não há mesmo nada que eu possa fazer para este exército. Realmente veio uma tareia do que caraças... Do que parecia ser um pequeno exército. Mas, na realidade, era tudo menos pequeno. E, provavelmente, vou ter que passar aqui algum tempo a recuperar. Uh, agora estou a reconstruir qualquer coisa. Estou a melhorar, neste caso. A minha fortaleza. E, claro, já posso começar a comprar outras coisas. E tenho o dinheiro para fazer o investimento, no momento. Ainda tenho mais dinheiro para investir nesta unidade. O que eu não vou fazer, no momento. Aqui os meus soldados ainda estão a recuperar. E vamos deixar eles recuperar. Entretanto, este exército está a avançar aqui pelas terras. E a conquistar montes, montes de coisas. Mas, por agora, eu não posso fazer tudo, no momento. As minhas unidades estão demasiado cansadas. E também com demasiados problemas para eu estar-me a chatear com isso. A Lorelay em si já recuperou. Estes continuam a recuperar. E, vejamos. Eu posso investir dinheiro noutra catapulta. Ah, posso. Então, se eu selecionar esta para aqui. E agora selecionar esta para aqui. E, com isto tudo, não tenho muito mais dinheiro. Mas, quer dizer que eu já posso, se calhar, avançar nesta direção. Só que, para isso, vou ter que vir aqui primeiro. Agora, vamos lá ver. Bem, o nosso exército é um bocado maior. Mas, isso não quer dizer muito se eles fizerem realmente imenso dano às nossas personagens. À nossa rainha, por exemplo. Que ela está a receber um bom dano. Porque ela está ali sozinha. Por isso, vamos lá selecionar a investida. Boa. Ela conseguiu desafar-se muito bem. E agora vamos tentar recuperar a vida da nossa rainha. E vitória. Não perdemos muitas unidades. O que, felizmente, foi uma coisa bem boa. E ganhámos mais experiência e mais dinheiro. Lorelay lidera o exército vitorioso em uma procissão para um altar improvisado. Cobertos com os seus mantos mais primorosos. Eles louvam os celestiais. Caminhem sob a luz. Não interessa. O que interessa é que nós temos agora isto. E onde o silêncio caiu, a guerra nunca está longe de trás. De verdade, minha senhora. Nossos prospeitos são gritos. Eu sempre pensava que os deuses tinham um plano. Agora, não estou tão certeza. Vamos lá direitos à cidade. Olha quem vem pregando por merda. O rei Atron, o leal curr. Você é a pessoa que começou esta guerra. Mas eu não vou ter calma para o final de uma vez e por todas. Ela, bem, tem um exército mesmo muito grande. Muito, muito grande, gamers. Eu não sei se vai ser assim tão fácil como nós pensamos. Eu acho que vão limpar o cozinho connosco. Sinceramente, o tamanho do exército dela comparado com o meu é ridículo. Vejam bem a devastação que ela está a fazer sobre o meu exército. Nós vamos à vida. Sinceramente, nós vamos todos à vida, gamers. Ninguém, ninguém voltou à vida. Já, não. Eu acho que não vou retirar a tempo. Não vou. Completamente dizimados. Sem a mínima chance de ter vencido. Nem mesmo que o Torrent está ao meu lado. Com uma valentia forjada no desespero, a matriarca Rudin e os seus companheiros da Freedland repelam a invasão de Rei Atron e a sua nova aliada. Esta guerra será a ruína das terras de Elvin. Realmente vamos ter que nos esforçar muito, mas mesmo muito mais, se quisermos vencer esta batalha, gamers. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Songs of Silence. Eu sou sincero, jogos deste género não é a minha praia, mas eu posso dizer que gostei bastante do jogo. Tem algumas estratégias envolvidas e talvez eu me tenha apressado um bom bocado para poder avançar na história. O que claramente eu devia ter era arranjar primeiro materiais, dinheiro para construir o meu exército antes de avançar para aquele portão final, o que me custou realmente o meu exército todo. Eu vou dar mais chance a este jogo. Eu depois de acabar de gravar este vídeo, vou continuar a jogar e ver o que é que realmente posso fazer diferente. Mas claro, a tua opinião é importante para mim e eu quero que me digas o que é que tu achaste do jogo e também o que é que tu achaste do vídeo. E claro, se acabaste por gostar do vídeo ou do jogo, deixa o teu like porque vai ajudar realmente muito o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.